Bora fazer o evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo, todos os carros que eu for mostrar aqui, você pode baixar a configuração de tunagem, se você não sabe, dá uma olhada na lista de dicas. Hoje a gente vai pegar o Ford Falcon e a McLaren 765LT, loja do Forza Tom, tem um Bugatti aqui e um Porsche cansado, placa de perigo, vale tudo S2, 300 metros, vamos lá, esse aqui é o Koenig Zeg, o Jesko, né, esse aqui é o Jeskão, é só 300 metros, com ele vai de boa, tem outros carros aí também, tá gente, se você tem um Jesko, tá compartilhada a configuração de tunagem. A área de drift, 170 mil pontos. Esse aqui é um classe A, viu, mas se você preferir outro carro, pega um... tem um monte de Fórmula Drift gratuito, né, inclusive na semana passada eu ensinei como é que pega o Nissan 400Z Fórmula Drift. Mas eu gosto desse carro aqui que eu fiz todas as áreas de drift com ele. Esse aqui é um classe A, viu, eu só coloco a quarta marcha e fica aqui, ó, de bobeira, quarta marcha. Às vezes eu dou uma desacelerada, reduz para a terceira. Vamos lá, ó, easy, easy. O estéreo falou para mim botar o design do carro dele no meu Nissan. Ih, rapaz, não vai dar não. Nossa, eu tenho poucos metros para bater, 170 pontos, consegui, pronto. Tá compartilhada a tunagem dele, será que eu faço um vídeo desse carro para você? Comenta aí. Desbravador, tem que ser em menos de 45 segundos. Vamos lá, vamos fazer esse desbravador aqui. Tem que ir para onde? Aí, por aqui, ó. Bora, bora, bora. Ih, peguei rua errada. Pera aí, menino, que agora eu respondo o chat aí. Peguei rua errada, peguei rua errada. Deixa eu subir por aqui. Ah, não, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Gente, pega o traçado que eu fiz aí que vai dar bom, hein. Cagada. A tonagem desse carro aqui também está compartilhada. Ele está na lista dos nossos top carros. Corrida de rally. Classe B. Mano, eu postei no meu Instagram a foto com o código para o teste beta do Decru Motorfast, tá? Aí você clica no link, coloca o código e vai liberar o jogo beta amanhã. Mas é limitado, então corre lá depois. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tem tonagem do Lancer 2008 compartilhada, 2006 e Subaru Empresa. Bora lá, mano. Lá no Instagram, ó. Vá lá no meu Instagram, nos stories. Lá tem o código do Decru Motorfast, um link para você colocar o código, tá? Aí você escolhe a plataforma, baixa o aplicativo da Ubisoft. Dia 21 vai liberar o beta fechado até o dia 23. Dia 23 o jogo apaga de sua conta, tá? Então, testa lá. Não vai funcionar pela nuvem, né? Tem um pessoal me perguntando se vai funcionar pela nuvem. E não. Tem gente que conseguiu? Tem. Tem gente que não conseguiu? Ah, é. Não, é. O meu Insta aparece toda hora aí no chat aí. Eu vou... Eu acho que se colocar a exclamação Insta aparece aí. E na descrição dos vídeos do YouTube também tem. É... E fixado nos comentários do... Não é privar, se não, seu... Seu... Seu sem vergonha. É... É... Instagram. Coloquei lá o link lá. Eu nem sei o que que é esse... Que only fan. Rapaz, eu vou criar um only fan, mas eu vou falar... Vou botar uma foto... Nada a ver lá. E eu vou botar o link. E vou cobrar cenzão pra me ver se alguém compra. Aí chega lá... É... A pessoa compra e chega lá. Aí eu boto uma foto lá e escrevo otário. Que não é o estéreo. Fica pra trás aí, otário. Aí pronto. Eu vou postar a tunagem daquele... Daquele Lancer lá. Cara, minha curiosidade nesse Decru aí é só aqueles carros novos, velho. Porque... Mano, a nuvem parece algodão doce. Parece aquelas nuvens feitas com... Né? É porque o Forza Horizon... Ele captou mais de 48 horas... É... O céu... Do México. E ele fez essa técnica no Forza Horizon 3, né? No 3. Ele fez essa técnica... De captar... É... Colocar várias câmeras... Em vários locais do México... E captar o clima... Durante vários dias em várias estações. Por isso que a gente tem esse céu aí. E esses outros jogos não. É... Tipo assim... É... Faz aí um céu aí... E bota aí um PNG, entendeu? É... Mas beleza. Bota aí uma linha de traçado estilo... É... Linha de traçado de jogo de smartphone... Nossa Senhora. É... Mas assim... É legal. O jogo é... Tem muito carro massa. O que chamou a atenção... São os carros. O que chamou a atenção... Aquele Bugatti lá que a galera tá andando aí... É Bugatti o quê? O... O... Bolide... Bolide... Pô... Aquele lá é louco, hein? Aquele Bugatti lá é louco. O que que é, moço? Bugatti bolado. É esse mesmo, bicho com massa. Moço, ele é louco, né cara? Eu vi ele lá no Goodwood. Pra mim é o carro mais louco que tem nesse jogo. É o carro mais louco. Fala aí pro Pet. Eu não acredito que você vai comprar o Fifa. No lugar do Decru. Você vai pagar 500 reais no Fifa? É. Aí... Aí é... Tem o Motor Esporte ainda, né? Mais 400 conto. E mais um Fifudo aí. 500 reais no Fifa. Ele vai pagar 500 reais no Fifa. Meu irmão, é que nem fã de Fórmula 1. Não tem jeito, não. Nós paga 380, 390 no Fórmula 1. Porque não tem outro, velho. E o cara que gosta de futebol, ele vai fazer o quê? Vai ficar chutando bola no quintal de casa? Vai ter que comprar o jogo aí. Você tá entendendo? Vai jogar? Vai ter que comprar, né? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, filha. Pois é, olha lá no Instagram lá. Tá lá o... Se demorar, né? Às vezes, nunca não tá funcionando mais. Porra, velho. Corrida de rua. Classe D. São 3 corridas com esse ícone. Tá compartilhada a tunagem do Ford Capri. 1973. Tem um carro desse aqui, Edição Fursa, lá no Horizon 4. Que é muito raro, né, velho? Apareceu pouquíssimas vezes. Olha esse carrinho pequenininho aqui. É um Toyota, né? Ele é muito pequeno. Nossa, esse aqui tem que soltar o acelerador um pouco nas curvas, hein? Que ele tá saindo muito de traseira. Bora lá, bora lá. O que que tem aqui na frente? É um Ford? Ah, não. É o mesmo carro. Ah, não. É um Nissan. E aqui é um Lotus. É o Lotus... É... É Lan? Esqueci o nome desse Lotus. Vamos lá. Pode postar vídeo do beta? Cara, eu não sei. É... Dá uma verificação. Mano, eu acho estranho. É um beta fechado. E não poder postar gameplay. Eu vi um menino aí falando que pode. Eu vi um rapaz aí falando que pode. Lembrando que eu fiz um canal pra dar dicas pra quem é... Quem quer mexer com o YouTube, tá? Eu já postei três vídeos. Postei um vídeo bom lá. E eu não tô divulgando o canal porque eu quero que ele cresça organicamente. Porque se eu divulgar um canal... É... Eu não tô divulgando ele, não. Eu não tô divulgando... É só pra quem quer criar conteúdo. Se não o pessoal vai lá pra ajudar... Aí, às vezes... É... A galera... Tipo assim... Não gosta, mas quer ir lá pra ajudar. Entendeu? É porque, às vezes, o pessoal quer ir lá... Pra ajudar, mas não quer ver vídeo. Entendeu? E eu quero que o YouTube entenda... Pra que que serve o canal que eu fiz. Pra que que é esse canal? É pra dicas de YouTube. Aí, às vezes, o pessoal vai lá e... Entendeu? É isso aí que eu tô querendo dizer. Aí, eu quero deixar ele quieto lá... E, tipo assim... Manda o nome do canal... Vou deixar meu dislike lá. É por isso que eu não divulgo. Que tem umas pragas dessa aí do cão... Que vai lá e dá dislike. Tá vendo aí, Jason? Aí, eu postei uma... Eu fiz um vídeo de como fazer... Como fazer thumbnail. Inclusive, eu usei uma dica do Bruno lá de... De restaurar... Restaurar a imagem, né? Quando você tem uma imagem com a qualidade muito ruim. É... Que utiliza a inteligência artificial. Ensinei a mexer o básico do Photoshop. Mago, brigadão pelo Prime aí, viu, meu querido? Deus abençoe. Ensinei a mexer um pouco no Photoshop. É recortar a foto pra fazer thumbnail. Eu fiz mais pensando num jogo com o Laco. O bicho é cansado pra fazer thumbnail, velho. Faz uns trem paia. Aí, o outro vídeo foi de como baixar imagens, áudio... Que não contém direitos autorais. E a outra é as ferramentas que eu utilizo pra criar vídeo. É... Chat GPT... Tradutor... É... Como fazer... É... Não vai denunciar nada. Não vai denunciar canal dos outros, não. Safado. Ganhamos o Ford Falcon XB. Gente, vamos fazer a caça ao tesouro. Troque de cor enquanto esses insetinhos ameaçam a estrada. Tem que fazer a habilidade de pintura arranhada com fusca. Ó, vamos pra outra estrada aqui, ó. Vamos lá, vamos trocar de tinta aqui, ó. Tem que passar raspando, mano. Não, é... Ó, deu certo! Ó, mas velho, eu não troquei de tinta. Eu rumei o carro no carro do maluco, aí. É aqui, ó. Vamos lá. Então, gente, tem que dar uma porrada, né? É meio que trocar de tinta mesmo com outro carro, viu? Com esse fusca aqui. Esse fusca é de celeiro. E lembrando que nos stories do meu Instagram, tá o link do The Crew Motor Fast e um código lá pra você resgatar o jogo. Que vai dar pra você jogar do dia 21 até o dia 23. Depois do dia 23, não tem como mais, tá? Vê lá se você consegue. Baixe o aplicativo da Ubisoft pra você testar ele na plataforma que você vai jogar. Lembrando que não dá pra jogar pela nuvem. Tá aqui, ó. Desafio de foto. Fotografe um hot hat no posto de corridas de rua. O posto de corrida de rua é bem esse aqui, tá? Pronto, é só tirar a foto do hot hat. Rivais mensais. Vamos fazer primeiro essa pista. Mano, o teste beta vai até o dia 24, tá? 24 do sete. Depois acabou. E esse carro aqui, ó. Você não pode bater na parede enquanto você tá dando essa volta aqui, tá? Faz uma volta lenta. Não precisa ser rápida não pra... Porque se você bater na parede, você vai cancelar e não vai concluir esse objetivo. Bora lá. Então tá lá no Insta lá. Muitos jogadores estão conseguindo baixar. Então quer dizer que não tem limite, né? Acho que eu vou ter que postar amanhã de novo, né? Porque amanhã vai sair. Amanhã é dia 21. Eu tenho que ficar postando até o dia 22, por aí. Porque senão já era. Bora dar uma volta. Não sei nem o que minha irmã falou quando passou aqui, mas beleza. Bora dar uma volta aqui com esse carro. Será que esse carro vai ser bom? Eu acho que no Horizon 4 ele era bom. O som desse carro aqui tá muito bom. O Camaro Exorcista que chegou também tá... RWD? Será? Um RWDS1? É diferentão, velho. Olha só uma volta sem bater em nada. Rivais mensais. Agora é a outra pista. Vamos lá. Lembrando que não pode bater na parede se não cancela, tá? Esse carrinho aqui tá bonito, viu? Nossa, ele é muito bonito, hein? Muito bonito. Uma pena que um carro deixa chegar aqui no Brasil é quase 500 mil reais, né? É preço de Ferrari por um carro assim... É que na gringa é popular, né? Carro popular. Na gringa... Aqui no Brasil é um absurdo você ter um carro desse aqui. Nossa, esse cara é ferroado. Olha o carro dele. Mas na gringa é um carro normal. É tipo um... É tipo... Aqui ele tinha que vir, na moral... É um preço um pouco melhor do que o preço de um Golf GTI, por exemplo. Porque eu acho que é com ele que esse carro compete. Com esse tipo de carro. Porque eu já vi esses carrinhos correndo junto. Naqueles eventos de rali. Então, eu acho que a ideia era essa. Mas valoriza demais quando chega aqui no Brasil. Corrida online. Meu Deus. Gente, tá compartilhada a tunagem desse Chevrolet. É 1955. Bora, Chevrolet! Sai da frente, satã! Vou ter que segurar, hein? Vou ter que segurar os botes. Porque a galera não... Depois dessa curva aqui, né? Porque os caras vão vir com aquele meteoro de... Um palo eu acho que eu não fiz, não. Vou segurar aqui um pouquinho. Segurar um pouquinho. Aí, bora. Bora. Segura um pouquinho. Quando você segura o ritmo do carro nas primeiras voltas... O... O... Eles já ficam intimidados, os botes. Nossa, o bote do Forza Motorsport tá rápido, né? Mano, o carro não vira nada. Tem que soltar o acelerador, velho. Vira, não. Eu vou fazer... Eu vou fazer a tunagem. Eu vou fazer a tunagem dessa Ferrari mais tarde. Eu atualizei a McLaren que tá dando hoje aqui. Vamos ver. Esse carro aqui, eu vou dar uma olhada no setup dele depois dessa corrida. É que ele tá meio... Tá meio merda, né? Tá meio cansado dele, coitado. No motor esporte ele é tão bonzinho. Classe A ele anda até bem. Aqui tá parecendo um cabrito. Botar 150 de... 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 De pressão de... Como é que é o nome, gente? Suspensão. 150 de... Não. 120 eu acho que já tá bom. Porque ele tá muito molenga. E bota ele full aéreo. Porque a aerodinâmica dele aqui tá cansada. Próxima corrida eu vou segurar. Mas não tem necessidade de segurar não. Achei que ia ser... Ser canseira. O pessoal tá indo de boa aqui. Não precisa ser agoniado com esse carro aqui. O carro... Em linha reta ele já passa todo mundo. Só tem que tomar cuidado com os humanos. Aí, ó. O Gustavo tá passando a cal aqui do setup dele. Beleza, Gustavo. Eu vou dar uma olhada nela depois. Mas fica ali. Você já pegou o... O Camaro? Tá bravo, viu? O Camaro exorcismo. Bora fazer o Forza Tom. Obtém e dirige um Dodge Challenger STR 2015. Olha ele aqui, mano. É um SRT 2015, tá? Ganhe 6 estrelas em radares de velocidade. Esse radar aqui tem que passar 225. Bora, mano. Pega uma distânciazinha nesse radar aqui, ó. Eu acho que ele vai pegar só 2 estrelas. É, 2 estrelas ele pega, né? Aí é só fazer 4 vezes. A tunagem dele vai estar compartilhada pra você fazer isso aqui, tá? Agora a gente tem que tirar uma foto dele. Só tirar a fotinha. Agora a gente tem que vencer uma corrida de arrancada. Pega qualquer corrida de arrancada que tem aí no mapa. Ó, a caça ao tesouro, você tem que tirar um fino de um carro com fusquinha. Você tem que pegar o fusca e tirar um fino de algum carro e encostar nele pra dar aquela troca de tinta. Ué, se eu tivesse uma garagem, se eu tivesse um monte de carro, eu tenho que comprar uma garagem, né? Pra ter todos os carros. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas na descrição do vídeo pra jogadores iniciantes. Quem for adquirir overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição pra você se livrar do energético.